Mais informação pra você, viu, a respeito de um QR Code que a gente preparou. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, então tá bom. Bom, é o seguinte, muita gente se preocupa com a questão das estradas, né? Ah, qual é a informação que eu vou ter a respeito das estradas? Vocês conseguem colocar pra mim aqui de algum jeito? No touch? Dá? Será que vai dar espelhamento? É que eu queria mostrar pro pessoal como é que faz. Mas é o seguinte, um grupo da PRF fala, né, traz todos os informativos a respeito das estradas. Então, se você quiser acessar esse grupo da PRF, é só pra cá, pra cá, né? É só acessar esse QR Code que tá aqui no canto da sua tela, tá? Então, você vai abrir a sua câmera de celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto. Aí você aponta pra esse QR Code que tá aí pra trazer toda... É toda, ó, vou fazer aqui com vocês. É que eu já tô no grupo, mas é só você pegar o teu celular e aí você vai na sua câmera, né? E aponta a câmera pro QR Code. Aí, esse QR Code aqui, ele vai entrar, ele vai dar acesso... Não, tudo bem, tudo bem. Ele vai dar acesso ao grupo de WhatsApp e você pode aceitar, você pode entrar nesse grupo de WhatsApp, então, da PRF, pra poder receber todas essas informações no seu celular. É bem bacana, né? E é bem importante que a gente tenha, principalmente nós que somos aqui do litoral, é bem importante que nós tenhamos, então, acesso a esse canal do WhatsApp, tá certo?